O São Paulo não tem bala para ficar tão ativo no mercado, né? Ainda conseguiu contratar o Marcos Antônio, que já foi um certo esforço. Esse jogador estava encaminhado com o Flamengo. O São Paulo fez uma proposta melhor e conseguiu contratá-lo, né? Então, não dá para esperar tanta coisa. Eu acho que existe uma expectativa muito exagerada com relação ao São Paulo nessa temporada. Especialmente essa com relação ao título brasileiro. O São Paulo não é candidato, nunca foi um candidato ao título brasileiro, na minha visão. Nunca foi. Não tem elenco para brincar. Então, está na Libertadores e está na Copa do Brasil. Vai aguentar o ritmo das três competições? Não tem investimento para isso. Eu acho que o São Paulo tem a chance maior nas Copas. O brasileiro tem que procurar fazer a melhor campanha possível, que leve a próxima a Libertadores, para que ele não dependa de uma conquista para estar na Libertadores de 2025. Mas seria muito surpreendente o São Paulo entrar na briga pelo título brasileiro. Existem equipes mais fortes, elencos mais encorpados. E ele, São Paulo, enfrenta as mesmas dificuldades desses elencos. Aí, Palmeiras, Flamengo, Botafogo. O próprio Atlético Mineiro, que está lá embaixo, tem um elenco superior. O Internacional fez investimentos pesados nessa temporada, não está correspondendo, teve problema da enchente. Então, eu acho que a realidade do São Paulo passa essa aí mesmo. É ficar nessa posição que ele está. Mais do que isso, acho que é uma visão um pouco otimista. Talvez o turbinado é pela conquista da Copa do Brasil, o que eu acho que é um equívoco. A Copa do Brasil, ganhar a Copa do Brasil não qualifica ninguém como candidato a tudo na temporada seguinte. Pelo contrário, a Copa é o guata-mata, é uma possibilidade que equipes até médias têm de chegar na final e, de repente, ganhar. O pé do chão do São Paulo, para pensar em títulos, são as Copas. A Libertadores é mais difícil? Eu acho que é mais difícil. Mas, enquanto você vai tentando avançar, vai enfrentar o Nacional, não é um adversário tão desafiador, embora muito tradicional, como poderia ser um outro adversário qualquer, então, mais forte, né? Então, pode avançar, vai tentando avançar e ver onde vai dar. Na Copa do Brasil, pode tentar repetir o feito do ano passado. No brasileiro, eu acho que a realidade de São Paulo é essa aí mesmo. É nessa faixa aí, ficar brigando por Wagner Libertadores e tal, mais do que isso, seria, na minha visão, até algo surpreendente. E o São Paulo não vai ser mais ativo na janela, porque não tem bala na agulha para isso também. Aliás, o presidente já gastou bem mais do que prometera, né? Porque ele prometia que ia colocar as contas em ordem e aumentou a dívida do ano passado. Como foi campeão, pouco se fala nisso, né? Mas aumentou a dívida do ano passado, né? Ainda contratou o Ramos Rodrigues e falou que foi um bom negócio, né? Talvez, se não tivesse feito esse investimento no Ramos Rodrigues, tivesse algum caraminguá para contratar um jogador que servisse ao São Paulo. O glorioso Ramos Rodrigues, enquanto isso, desfila sua habilidade jogando futebeza na orla, na belíssima orla colombiana, né? Nas praias do Pacífico, um negócio maravilhoso. De férias, né? De férias. Mas ele é funcionário do São Paulo ainda. Ele é jogador de São Paulo, não recidiu o contrato. O que ele está fazendo lá? Por que o Casares não dá um jeito nisso? Não, o que o cara está fazendo lá? Ou recide esse negócio, resolve essa bagaça, ou então o cara tem que estar treinando no CT de São Paulo. O cara está passeando. Uma vacalhação, gente. Vamos parar para pensar. Não é uma vacalhação? É uma vacalhação. Também. Sabe o que parece isso aí? Isso aí parece, naquele documentário do Romário, que é muito engraçado, né? Muito divertido, né? Quem assistiu vai entender o que eu estou falando. É divertido. Ele é um cara sarcástico, sacana e tal. Então tem aquelas frases, as tiradas do Romário. Se você pensar da maneira fria, como um ambiente minimamente profissional, aquilo é coisa que no passado, aquilo é anos 90, gente. Não cabe mais. Não cabe mais. E parece aventuras do Romário. Ah, vou ficar no carnaval, o filho nasceu em Barcelona, vou ficar jogando aqui na praia, aquela confusão toda. Aquelas coisas do Romário, que está tudo lá retratado no documentário, sobre parte da sua trajetória profissional. É a mesma coisa. O cara foi lá, jogou o Copa Médica, ele nem ganhou. O Romário ganhou a Copa do Mundo. Ele nem ganhou. Ele foi lá curtir as maravilhas colombianas. Mas ele tem um contrato em vigor. Então, realmente, a não ser que, sei lá, ele tenha algum motivo, como teve o Daniel Alves, que meteu o pé um dia e falou, não vou mais porque não estamos pagando. Se o São Paulo tiver cumprido as obrigações, ele deveria estar lá. Se não está cumprindo, é mais um erro da atual gestão. Ter contratado e não conseguir cumprir, caso não esteja. Eu sei que isso aí é um negócio que me parece bem sério, bem desgastante para a imagem do clube. O jogador está lá, não está nem aí. Está nem aí, cara. Enfim. Exatamente isso. É o caso, exatamente o caso do Daniel Alves. A gente vai olhar e o São Paulo, na época, devia para o Daniel Alves, não pagava as coisas em dia e tal. E quando chegou o convite para a convocação para a Olimpíada, o São Paulo não tinha poder de barganha. Não tinha como sentar na mesa e falar para o Daniel Alves. Não, você vai ficar. Você vai aqui. O Daniel Alves falou, eu vou jogar e pronto. Porque se você não me liberar, eu vou, processo, eu entro na justiça, sei lá o quê, você está me devendo tanto, você está me atrasando tanto. E o São Paulo teve que perder o jogador mesmo sem querer e mesmo sem ser uma data FIFA. É a mesma coisa agora do Rames. Você imagina que se o São Paulo estivesse com tudo em dia, pagando tudo em dia, ia deixar o Rames jogando futmesa na Colômbia. Mesmo que não fosse para usar, quando você está com as obrigações em dia, você fala, vem cá, meu amigo, treina aqui comigo, eu estou pagando aqui. De repente, o Zubeldia um dia resolve te colocar aí, a gente perde três meias de uma vez só, te coloca no banco, sei lá, vai fazer o que o Zubeldia quiser. Agora, o São Paulo é tão desorganizado nesse momento, nesse ponto, nesse aspecto financeiro, que perde o poder de barganha de sentar na mesa e falar o mínimo. Qual é o mínimo para o Rames Rodrigues? Eu estou te pagando, eu estou te contratando, você é meu contratado, você tem que estar aqui comigo. Então, assim, quando você tem uma situação dessa, o São Paulo perde qualquer tipo de poder para negociar. E aí o Mauro disse, o São Paulo não tem muito dinheiro para contratar, não tem poder de fogo. Eu não duvido nada se daqui a pouco o São Paulo contratar de novo, mesmo sem ter poder de fogo. Porque o São Paulo já deu mostras de que essa reorganização financeira prometida pelo Cazares não é a prioridade. Inclusive, o Belmonte já deu entrevistas falando, não, se a gente não tiver um time forte, a gente não ganha, a gente não aumenta a nossa receita. E é exatamente o erro e o discurso que todo torcedor ouve e fala, tudo bem, vamos fingir que está tudo certo, mas a gente já sabe que o caminho não é por aí. Então, o São Paulo, nesse ponto, não é nenhuma novidade que o Ramos esteja jogando fut mesa na Colômbia. Aliás, eu adoraria estar jogando fut mesa com ele na Colômbia também, mas como o All me paga em dia, eu tenho que estar aqui todos os dias para fazer os programas, viu, Tironi? Pois é, não adianta. Se for jogar fut mesa lá, a gente vai te cortar. Agora, mas é isso, isso é desgastante para a imagem do São Paulo, o cara que está aí. E tem duas coisas, uma é essa, o cara tem contrato em vigor, tudo bem que não vai mais jogar, está tentando negociar, mas está lá jogando fut mesa, não está nem aí. Tanto faz, o São Paulo vai jogar ou não. Esse é um ponto. E o outro ponto, é parte da torcida do São Paulo que fala, não, o cara tem que jogar. Por que não põe o Ramos? Pô, o cara está lá na Colômbia, se o cara está afim de alguma coisa, gente, pelo amor de Deus. Mas eu concordo muito com vocês, é isso mesmo. O São Paulo não tem poder para cobrar, porque está devendo para o Ramos, não resolve a situação e fica muito desgastante, né? Imagina se dá ruim hoje lá, no Morumbis. Como vira uma bola de neve essa história toda, né? Começa a juntar uma coisa com a outra. Muito bem, vocês estão aí votando sobre qual o confronto mais equilibrado das oitavas da Copa do Brasil. Botafogo e Bahia, 7%. Olha, não acho que é tão pouco assim não, hein? Flamengo e Palmeiras, 80%. Aí sim. E Grêmio e Corinthians, 13%. Estamos aqui buscando a meta de mil likes, estamos chegando lá, mas ainda não chegamos. Agora, Flamengo e Palmeiras se enfrentam amanhã. Claro que a gente vai falar bastante amanhã de Flamengo e Palmeiras e quinta também, porque vai ser o pós-jogo, mas dá para a gente dar uma esquentada nessa história. Quando o Palmeiras o sorteio colocou os dois frente a frente, vai ser super equilibrado, vai ser demais e tal. Porém, de lá para cá, parece que, sabe aquelas pesquisas eleitorais quando falam que o Jacaré abriu a boca? Então o Flamengo parece que subiu e o Palmeiras desceu. E assim, é desse jeito que eles se encontram amanhã. É a impressão que dá, pelo menos até aqui. Claro que na hora H lá, o jogo é o jogo, né, Danilo? Mas o retrato é esse. Pois é, a gente vai lembrar na reta final ali de quando o Flamengo estava jogando sem seus jogadores do Uruguai, o Flamengo teve alguns tropeços que todo mundo falou que estranho, né? Foi Cuiabá, se não me engano, Fortaleza. E de lá para cá, o Flamengo, mesmo que não sempre jogando bem, ele conseguiu vencer as partidas, né? Contra o Vitória, por exemplo, não jogou tão bem, mas venceu. Agora, o Palmeiras foi contra o Fluminense e contra o Vitória também e jogou mal pra caramba e foi derrotado. Então, a gente realmente tem uma, pelo menos nessa teoria, o Palmeiras numa parte mais baixa do que tinha quando a gente viu o sorteio acontecer. dizer, qual que é o grande que é o grande X, né? Desse encontro. Primeiro que, claro, são os dois grandes rivais dos últimos tempos aí, os times que batalham pelos campeonatos, pelos principais campeonatos dos últimos anos, os tais Real e Barcelona, como gosta de dizer o Tironi, aqui do Brasil e tal, espanholização do futebol e tudo mais. Mas, quando a gente olha um confronto desequilibrado desse, teoricamente, né? A gente vê de um lado o Palmeiras, que é o time que se acostumou, mesmo na parte baixa, a reagir e dar respostas que a gente, muitas vezes, não esperava. Então, quando você olha no confronto recente, o Flamengo não perde no Allianz desde 2017, o Palmeiras não ganha no Maracanã, acho que desde 2015, enfim. Só que aí, o que que tem? Tem o mata-mata. Então, tem o mata-mata da Libertadores, afinal, o Palmeiras chegou por baixo também ali e ganhou daquela forma e tal, lógico, teve o Andréas e tal, mas o Palmeiras fez um jogo bom contra o Flamengo, fez um jogo competente. O Flamengo perdeu gols, o Everton foi bem e tal, mas o Palmeiras fez um jogo muito acima do que a gente esperava para o futebol que o Palmeiras praticava naquele momento. Começou o ano também agora, no ano passado, na Supercopa com o Flamengo, fez um belíssimo jogo, um 4x3, que foi um jogo, claro, é jogo de abertura de temporada, os times estão ainda mais leves e tal, mas o Palmeiras foi muito bem também, 4x3, um jogão. Então, é curioso como o Palmeiras, muitas vezes, mesmo quando está por baixo, mesmo quando está em, teoricamente, crise, que não dá para chamar isso que o Palmeiras está vivendo agora de crise, mas no momento de instabilidade, uma turbulência, o Palmeiras, às vezes, consegue responder. Então, é por isso que a gente fica com essa expectativa para esse Palmeiras e Flamengo, sem contar que o Abel normalmente apronta alguma questão para jogos especiais. Então, o Palmeiras naquela final da Libertadores foi com 3-5-2, que ele já tinha dado sinais ali há um mês e tal, e agora eu imagino que ele esteja aprontando alguma, eu acho que ele vai jogar de todo jeito para travar o jogo, para fazer aquele jogo chato, para no All News na quinta-feira de manhã, quem estiver aqui na bancada, estiver falando assim, meu Deus do céu, tanta expectativa para nada, para esse jogo horrível. Eu acho que isso que o Abel vai tentar fazer, travar o jogo ao máximo no Maracanã para tentar resolver o jogo no Allianz. E aí a gente vai lembrar, o Palmeiras no Allianz não vence o Flamengo desde 2017. Mas nesse momento de instabilidade, com o Palmeiras dando alguns sinais de baixa energia, especialmente como foi contra o Fluminense, eu imagino o Abel armando a dobra de laterais, Marcos Rocha e Mike, o Palmeiras bem travado. Então, acaba sendo um jogo com uma expectativa alta, né? Se a gente olhar, como você bem disse, o Flamengo vive um momento bem melhor. Mas quantas vezes o Palmeiras já não respondeu em momentos ruins, né? Então, vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço. Um jogo, pelo menos nervoso. Jogaço eu não sei, mas nervoso vai ser, viu, Tirone?